O ESCÁNDALO Bota aí atrás A ONENETE AI NÃO CUFO Bota aí atrás Bota aí atrás A ONENETE Bota aí atrás A ONENETE AI NÃO CUFO AI NÃO CUFO O ESCADA O ESCADA Bota aí atrás Bota aí atrás Por favor Bota aí atrás Bota aí atrás AI NÃO CUFO Bota aí atrás AI NÃO CUFO A ONENETE Bota aí atrás Bota aí atrás Bota aí atrás Bota aí atrás A ONENETE Um escada Ai da f*** Bota aí atrás Bota aí atrás A ONENETE Bota aí atrás Bota aí atrás Bota aí atrás A ONENETE A ONENETE AONENETE 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 Um escândalo Ai do corpo Bota aí atrás Bota aí atrás Um escândalo Um escândalo Um escândalo Um escândalo Bota aí atrás Bota aí atrás Por favor Bota aí atrás Bota aí atrás Por favor Ai do corpo Ai do corpo Ai do corpo Bota aí atrás Bota aí atrás Bota aí atrás Bota aí atrás Um escândalo Bota aí atrás Bota aí atrás Bota aí atrás Ai do corpo Bota aí atrás 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 Um escândalo Ai do corpo Ai do corpo Ai do corpo Ai do corpo Volta aí atrás, por favor